E aí, da hora, olha as expositoras aí, metal frio, trabalhando aí com o controlador TC900 A gente vai usar para gelar refrigerantes, água e suco Vamos regular ele aqui, olha Na tecla 7, você aperta e segura para regular a temperatura Vai lá e põe 2 graus, positivo Agora eu vou nas funções Função, você seleciona o 7, função 1, ele pede uma senha Sessenta e vinte e três, um, dois, três Selecione aí o 7, você vai precisar regular a função 2, que é o diferencial Regula aí para 6 de diferencial Função 6, você coloca 1 É o retardo de partida F8, intervalo de degelo Coloca 240 minutos Beleza, ó Próximo F14, duração máxima do degelo F15, o ventilador fica ligado durante o degelo Coloca 1 F17, coloca 0 para travar o display na hora do degelo F18, tempo de gotejamento Tempo de gotejamento Pode colocar aí Desabilitar essa função Aperte, segura e salva Falou? Pode trabalhar para refrigerante